O que é o Eduardo? O cara está em cima da casa, do terra na verdade. Cara, eu queria muito que meu contor desse uma gemidinha quando eu tirasse o pendife. 3 bullets, 3 bullets. Ele acertou os 3 ainda. 1 gemida para sim, 2 para não. Desculpe. Pegue, pegue, vai, pegue, 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 pegue. Clica da boca, macaquito. Orox e o aranjo estão na B trolando, mano. Eu jogo só. Sacrado. Caraca. Fala, eu volto até aí. Você vai ficando no espaço de área entre um e o outro ali, cara. Parece que eu acertei. Nossa, eu ia tomar bug. Eu vou jogar aqui. Eu vou jogar aqui. Eu acho que ele foi... Ele entregou já, eu acho. Fala. 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 Tem rádio, vai em miolo Ele terá embaixo de você O que é o mouse enquanto caiu aí embaixo Tem miolo, vai ter miolo Eu só tenho um mouse, como é que tu tem quatro mouse? É porque, tipo, mouse, aí o quatro é o nome dele Assim, por baixo Bora, bora Não,não,não,não,não,não,não Não pega,não pega,não pega Só me escondei, Só me escondei ... ... Tem ai tendo pro direito Ah, aberto vai ficar Te acompanhar É? Ah, que mentira Estou aqui em cima do meu negócio idade pra cá ... Eu morri! Eu morri! Pô louco! Quem é que joga Valorant? Faca, faca, faca! Eu queria um bagulho que eu fosse tipo braço direito, só que é o dedo direito, é só x1 Meu, galera, eu ia flipar o clipe do Eduardo daí, mas vocês me tiraram e fliparam no Discord, eu não gostei Cara, eu só vou jogar... de AUG, tá? Se alguém quiser dar um drop daí... Tem um B, tem um B, tem um B, tem um B, foi doutor, só tá plantando... B, 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 não, não! Tem... É ALP, AK e M4 Tá escutado, tem ele até agora, velho Ah, tem mais um, tem mais um... AH, 함... tem URSSEN, URSSEN Quebra! 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 Não vai ter uma bomba, não vai ter. Não vai ter uma bomba, não vai ter. Pantar. Ah, vai ser. E aí Aqui tá clippando alguém Ainda tá Tava to com um aliado Um bate, mano velho Vou matar aqui Ah, tá em mais da coisinha Vigoro em pé Ah, eu matei Que é bang, que é bang Eu matei Quero bang Tem que bang aqui Eu acho que eu matei Não matei, tá quase forte o Dark Ah tá sim né Gobi, Gobi, Gobi Gobi, Gobi Gobi, Gobi, Gobi Não subiu, eu perdi Ah, ah, ah Tava caixão Bota o tamanho e joga aí, Eduardo